Ontem comentamos aqui no programa do meio-dia sobre o intenso tráfico na rodovia MG050. Muitos turistas estão chegando em nossa região para aproveitar o feriado. Em São João Batista do Glória, cidade turística também próxima a nós aqui, a expectativa da Secretaria de Turismo é que a cidade receba mais de 2 mil pessoas. O repórter João Vitor Emanuel traz as informações. Segundo informações da concessionária B, nascente das Gerais, cerca de 180 mil veículos devem trafegar pelo sistema MG050, BR262, BR491 e Liga Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, a São Sebastião do Paraíso durante o feriado prolongado de Páscoa, de 6 a 9 de abril. O Centro de Atendimento ao Turista de São João Batista do Glória estima que 2 mil turistas visitem o município durante a semana e o feriado da Páscoa. Por ser a porta de entrada do Parque Nacional da Serra da Canastra, o município sempre registra fluxo de turistas durante os feriados nacionais. De acordo com a instituição, nesta semana é notável o aumento do fluxo desde a última segunda-feira. Segundo a diretora de turismo do município, Mônica Araújo, esta data é uma das mais movimentadas, principalmente pelo feriado ser na sexta-feira. Em algumas pousadas, já há reservas desde o ano passado. São João Batista do Glória é conhecido como a Cidade das Cachoeiras, então os atrativos são relacionados à natureza, como cachoeiras, cânions, lagoas, serra, entre outros. O evento da Paixão de Cristo também é bem conhecido na região. Será feito no dia 7 de abril, às 20h, na Praça da Matriz. Durante o feriado, será reforçado o número de colaboradores em ação nos guinchos, nas inspeção de tráfego, nos centros de atendimento ao turista e das praças de pedágio. A concessionária chama atenção para os cuidados ao utilizar a rodovia a fim de prezar pela segurança de todos. Tchau, tchau.